O que está acontecendo é isso, o que nos dá esperança é uma coisa, o Lira está sendo muito atacado, muito pressionado pelo petismo, e o Lira está começando a ficar pistola com o PT. Então, como o Lira vai vendo que eles estão muito focados nisso, ele pode por birra passar outra coisa. E outra coisa que teve, se você tem uma movimentação muito forte do legislativo num determinado tema como reação ao próprio STF governo, o governo recua. O Kim, e eu conversei também com eles, ficou claro que o Marco Temporal derrubaram o veto do Lula, eles derrubaram o veto do Lula com força de PEC, porque para derrubar o veto presidencial você precisa ter maioria absoluta, não sei qualificado absoluta. Então, o STF não vai encher o saco do tema, ou seja, o Marco Temporal está válido, então acabou aquela várzea. Ou seja, tipo, assim, se tivesse da parte do legislativo algum brilho, alguma reação, você realmente vai parando daqui ou dali, porque essas coisas, esses avanços desses caras, eles só vão se dar mediante muita fraqueza do outro lado, e também eles, pô, se eles começarem a querer regular tudo via STF, ou querer administrar o Brasil via STF, vai ficar muito caracterizado que, pô, ok, é uma ditadura. É, mas eu acho que isso, por si, não quer dizer nada. Você acha que... É aquilo que eu vou responder em relação à manifestação dos bolsonaristas e algumas coisas que eu falei. Eu acho que a ideia de que, ah, mas vai ficar caracterizado como algo muito gritante... E daí? Ainda tem esse... Tá, vai, vai, e você vai fazer o quê? O que eu acho que é um ponto que você levantou é a insatisfação do Congresso e a maneira de explorar isso. Tem um detalhe, os bolsonaristas hoje, eles estão num partido que é um partido tradicional, que é o PL. Eles não estão numa outra legenda da direita, que aí eles engordaram a legenda. Não, eles estão num partido tradicional, eles estão dando muito poder ao Valdemar do Costa Neto. E o que que eu penso? Se a classe política mais tradicional entender que pode ser beneficiado com o voto desses caras que estão na internet, Tipo, o Valdemar foi, né? Outros caras desses também foram, né? Já teve gente ali do PSL que não existia nada, ele ficou grande. Eu acho que se eles entenderem que quem está sendo desidratado é a esquerda e não eles, talvez eles compreendam que a internet não é um risco para eles, tão grande assim. E daí eles deem uma brecada. Porque aí junta duas coisas, entre satisfação com o petismo, o fato do STF estar com prerrogativas excessivas de frente ao Congresso, e o fato de ele não enxergar que é um grande problema para ele. Eu acho que se junta essas três coisas numa argumentação, se tece uma coisa assim, a gente consegue talvez bloquear. Mas isso dependeria muito do PL, a meu ver. O PL seria o grande, porque o PL é o grande ator para estar diante dessa pauta. PL, PL? É, porque... O PP do Lira... Não, mas por que o PL... Ah, o PL puxasse disso. Isso, porque o PL é o partido onde tem os caras do voto que veio de rede, entendeu? Sim. Então, assim, eles tentando convencer os outros partidos que não são uma ameaça para o poder partidário estabelecido, eu acho que fica mais fácil negociar de não. Por que vai passar isso? Só vai beneficiar a esquerda. Você quer beneficiar a esquerda? Não. Não quero beneficiar a esquerda. Eu quero me beneficiar. Se eu não estou me beneficiando, se eu estou enfraquecendo diante do poder do TSE barra STF, que está com o PT, e se esse voto de internet não vai tirar o meu voto, ou se eventualmente tira, mas ele se agrega ao meu partido, ou a partidos tradicionais que possam ter candidatos de direita que estão ali disputando. Por exemplo, agora a gente vai ter vários candidatos no União Brasil. Bom, para o União Brasil é ótimo ter um candidato de rede, não é? Porque ele junta o voto tradicional que ele tem, mais um voto de rede que ele não teria, um voto de opinião que ele não teria. Se os partidos enxergam desse jeito, sobretudo agora, que a gente não tem o nosso, eu acho que dá para refrear tudo isso. Por essa lógica. Sim. Pela lógica do cara entender que só está beneficiando a esquerda. Sim, só um lado está ganhando a nossa história. Só está enfraquecendo nisso. Não, não faz sentido mesmo. É um ponto. E eu acho que o Centrão cada vez mais tende a entender isso, porque o Centrão vive do equilíbrio de força. E o Centrão foi muito beneficiado pelo Bolsonaro. Para caramba. Então, o grande nome das redes sociais que apareceu, o que esse grande nome fez? Ele deu poder ao Centrão. Sim. Parece que tem uma boa jogação entre voto de opinião e Centrão. Ah, beleza. Vamos manter isso aqui. E assim, a gente pode falar, ah, mas o PT também cede para o Centrão. Mas ele não cede o centro do poder para o Centrão. O Ciro Nogueira, o Valdemar, esses caras foram colocados no coração do governo Bolsonaro. Eles decidiam tudo no governo Bolsonaro. Que eles nunca teriam essa oportunidade. E com o PT não tem. E com o PT não tem. E com o PT é outra coisa. E foi o voto de redes que fez isso. É. Porque foi aquilo que... E eles precisam do balanço de poder. Porque assim, se ele fica muito desproporcional ao balanço de poder, para que serve o poder de barganha deles como fiel da balança? Exatamente. Não serve para nada. Você resolve tudo por cima, mas você fica aqui um legislativo inoperante, de nada. Então, se o Lira olhar assim, ah, tem jeito, eles estão pegando a oposição, estão querendo diminuir a força da oposição, atacando eles nas redes. E do outro lado, eles estão me atacando aqui. Exatamente. Ah, pera, deixa eu fortalecer o outro aqui, deixa eu fuder eles daqui. É lógico, você tem que ter o balanço. Deixa eu pedir um negócio para vocês, galera. Está vendo essas duas revistas Valete aqui? Vocês vão ganhar elas, enquanto tiver essa promoção, para mandar a galera para o Salvador. É fato, já foram compradas passagens, já foi alugado o Airbnb. Nós vamos ter nossa equipe cobrindo as eleições ao Salvador e conhecendo o modelo desse louco, desse buquelet, para combater o crime. A gente vai visitar bairros, comunidades, favelas, até naquela cadeiona famosa, para saber o que rolou, por que funciona tão bem. Você que é carioca, que está nos assistindo, você vai ver. Para ajudar a bancar isso, vocês compraram o clube e estão ganhando duas Valetes, não uma, duas Valetes. Isso é sensacional. Agora pintou a loucura de mandar o Junito junto, nosso Junito. E a gente falou, era 100 clubes para mandar, a galera já passou dos 100 clubes. E a gente falou, se tiver mais 100, eu mando o Júnior, porque aí o Júnior me desfalca um monte de coisa. Eu me ferro nas lives, eu me ferro nos cortes. Eu faço. Faz todas? Eita! Olha o baiano dizendo que vai trabalhar, faz tudo, joga dele. Tem os cortes, tem todas as coisas. E a gente falou, então vamos mandar 100 clubes para mandar o Júnior. Já entrou dos 100, 40 e 4. Falta 50 e 54. 54. Falta 54 clubes. É, entre aí. Falta 54 clubes. São duas revistas, mais uma campanha, mais o Junito em El Salvador. Você não vai, assim, a última vez que a gente teve essa promoção foi outubro ou novembro, foi aquela que entrou 500 num dia. Essa gente está fazendo isso aqui agora, então entre. Não vai ser tão cedo promoção com duas revistas Valete. Então entre logo no clube e aí a gente já manda o Junito para a bagaça. Tadinho do Junito, nunca viajou para fora do Brasil. Vai ser uma coisa nem passaporte. É, então, tem que correr para tirar, inclusive. Olha, considerando o histórico de viagem do MBL para fora do Brasil, eu recusaria.